A questão está no ar na rádio manifestadora. Eu tenho um sonho, assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 22 de janeiro de 1879. Zulus impõe a maior derrota do Império Britânico na África. Em 22 de janeiro de 1879, um exército Zulu, composto por 20 mil homens, atacou os ingleses em Isant Luana, na região do Transvaal, na África Austral. Os autores do ataque são os herdeiros da nação guerreira fundada algumas décadas antes pelo famoso rei Chaka. Excessivamente confiantes de sua superioridade, os ingleses foram negligentes e pouco fortificaram seus acampamentos. Em menos de uma hora de combate contra os Zulus, perdem mil homens, mais baixas do que na Batalha de Waterloo. Os Zulus pedem do seu lado 2 mil homens, mas esta foi a maior derrota da Inglaterra na África no século XIX. A repercussão em Londres foi tremenda. Alguns dias antes, diamantes haviam sido descobertos na região de Kimberley, no limite com a colônia britânica do Cabo, do reino Zulu e de pequenas comunidades de camponeses holandeses, os Boers. Sob intensa pressão dos colonos e dos prospectores de diamantes, o governador do Cabo, Sir Bartle Freire, decidiu submeter ao seu domínio o conjunto da região. Com isso, lançou ao rei Zulus Cetewaio um ultimato. Após o desastre de Isant Luana, violentos debates ocorreram em Londres entre o austero William Gladstone, líder da oposição liberal, e o primeiro-ministro conservador Tory Benjamin Disraeli, que estava no poder desde 1874 e era um ardoroso partidário das conquistas coloniais britânicas. O primeiro-ministro de Israel envia então 10 mil homens à África Austral para combater os Zulus. Depois de seis meses de campanhas sangrentas, os britânicos capturam por fim o rei Cetewaio, em 4 de julho de 1879. Era o fim das guerras Zulus e o início de um amplo domínio britânico na região. Os dirigentes europeus disputavam entre si quem chegava primeiro para fincar a bandeira de seu país em algum solo africano, que seriam, segundo eles, as últimas terras sem dono do planeta. Toda essa corrida acontecia mesmo diante de uma opinião pública majoritariamente contrária a essas expedições custosas e sem objetivos suficientemente claros. A exemplo de Benjamin Disraeli, o republicano francês Chouli Ferri, o imperador alemão Guilherme I e o rei dos Bélvores Leopold II, apoiavam-se em seus aventureiros militares para submeter a seus desígnios o continente africano, que terminou tristemente retalhado. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.